Meus alunos vão estar assistindo E ele era um samurai solitário Ele vivia no meio da mata, da floresta Barbudo, cabeludo Não tomava banho direito Mas matador Por que ele ganhava? Porra, maneiro, cara Deve ser muito foda Assim, tu Olhar E tu pensar, cara Nessa categoria aqui Eu sou o mais sinistro Eu meti a porrada Quem vier, eu meto a porrada Deve ser muito louco isso aí, cara É o topo do mundo, né? É o topo do mundo, é E aí mexe com a cabeça mesmo Não tem jeito Mas aí é aquilo que eu falei, sabe? Você perde a identidade Eu entendo Aí outra coisa que o Brasil Mas deve ser muito difícil não perder, cara É por isso que eu tô falando Você tem que trazer muita consciência, entendeu? Aquele momento que eu falei Que eu fui na casa do meu amigo Essa consciência A gente é Ó, a gente é estímulo-reação Receber o estímulo, você reage Só que existe um espaço Entre o estímulo Existe um espaço E aí tem a sua atitude A gente não dá tempo Pra esse espaço acontecer É Não pensa duas vezes Não pensa duas vezes Então você se torna O seu pensamento Você se torna As suas crenças Como as pessoas falam hoje Você se torna Aquilo que tá moldado O seu condicionamento É isso e aquilo, entendeu? O cara me tocou aqui É isso aqui O cara falou isso aqui É isso aqui Então você é refém disso E o mundo é refém disso A gente tá refém disso o tempo inteiro Por isso que eu tô falando, sabe? Tudo isso que eu falei Banheira de gelo Não sei o quê É pra trazer essa consciência pra você Eu ensino coisas simples Sabe? Por exemplo Você vai comer Eu falo As pessoas comem na corrida do rato, cara Eu tenho uma reunião agora Para, 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 para Que isso, meu irmão Vamos dar um tempo, entendeu? Meu filho, às vezes eu falo pra ele Para, calma Agora é o nosso momento Dá uma agafada Fecha o olho Sente a comida Sente o alimento A textura Sente o cheiro Sente o pegar no garfo Quando você for beber a água Sente a água picando a sua boca Faz isso por um minuto, dois minutos Depois almoça um pouco mais relaxado Mas aproveita a vida Vai dar uma sensação de gratidão em você Vai dar uma sensação de paz Outro dia eu tava na mesa Aí meu filho me viu fazendo isso Sabe? Aí eu fecho o olho E vou sentindo o alimento E tudo Cara, quando eu abri o olho A sensação de paz Sabe? E a gente perdeu isso Porque a corrida do rato Ninguém presta atenção nisso Não presta atenção Sabe? Você tá no automático O tempo inteiro É importante Tá no automático Por um certo momento Sim, porque senão Você ia gastar muita energia, né? Mas trazer consciência Na hora que você quer, entendeu? Não, na hora que eu quero Eu me transformo aqui Peraí, peraí, deixa eu ver Aqui sou eu agora Aconteceu uma situação Aqui sou eu agora Calma Deixa eu ver como é que eu posso O pensar A gente deveria viver Na consciência E trazer o pensar Como se fosse Uma caixa de ferramenta Preciso do alicate Pego aqui o alicate É aqui que o alicate Preciso do martelo Mas quando o cara é condicionado E o cara só tem martelo Todo problema é um prego É martelo, né? Porque é prego Todo problema é prego É pá Entendeu? O cara que só tem martelo Todo problema é um prego É Pá, pá Entendeu? Então ele tá o quê? Condicionado Ele não tá usando A caixa de ferramenta Então a gente precisa usar A caixa de ferramenta Isso resolveria tantos problemas, hein, cara? Muita coisa Assim, o jeito que a gente interage Que tá cada dia deteriorando mais Especialmente na internet Então se a gente conseguisse Mesmo usar essa caixa de ferramentas Da forma mais habilidosa Exatamente Acho que a vida seria mais fácil É fácil pra todo mundo É fácil pra todo mundo, sabe? E o que é que é fomentado na internet? É isso A comparação o tempo inteiro, sabe? Eu faço o contrário, sabe? Eu não quero mostrar nada Não quero O que mostrar é por acaso Pode ter aparecido Mas eu não vou mostrar Sabe? Ah, eu tô viajando de business Ah, eu tô fazendo isso Eu tenho um carro Eu não quero isso, sabe? Eu não quero alimentar no outro Um processo que é Não é real Entendeu? Que o cara tá lá Com 22 anos 23 anos Tando vencer na vida Ele vai fazer tudo Pra chegar ali E lá vai ele sair de novo Do presente E buscar o resultado E não a ação Entende? Eu quero aquele resultado Eu quero ser campeão do UFC Mas não vai chegar, cara Porque ele não tá fazendo a ação Ele tá preocupado Com resultados só Por isso que o pessoal Chega na competição Na luta No UFC, por exemplo Muita gente pergunta Lioto, como é que é? Digo, cara Você tem que concentrar Na sua ação Se você ficar pensando no resultado Você vai ficar nervoso Eu tô muito nervoso Tem gente que chora Que fica nervoso Antes da luta Pô, tô nervoso Não consegue dormir Eu nunca tive esse problema Graças a Deus Nunca tive isso Sempre dormi tranquilo Entrava no ginásio tranquilo Mesmo depois que ganhei o cinturão Mesmo depois que eu falei Daquela situação que eu passei Mas eu tava tranquilo E aí eu aprendi uma coisa Com meu pai Ele fala assim Toda vez eu ligo pra ele Ele mora no Brasil Pai É, ainda vivo Como assim? Pai, ainda vivo É, hoje é o último dia Eu não entendia isso Hoje é o último dia Como assim, pai? Hoje é o último dia E depois eu entendi O que ele quer dizer Último dia Último dia Significa que Cada coisa que você faz No seu dia É como se fosse A última vez que você estivesse fazendo Então eu Entendeu? Eu vim aqui pro flow Eu não sei se existe Um outro momento desse Hoje é o último dia Então eu entrego o meu melhor A consequência É eu entregar o meu melhor Não é a última vez Que eu tô fazendo Vou entregar o meu melhor Não é o último abraço Que eu vou dar Então eu vou entregar O meu melhor Então ele fala sempre isso Hoje é o último dia Caralho Eu digo, por quê? Não, assim Pode morrer amanhã Último dia Quer dizer, eu fiz o meu melhor Até hoje Não é sair estourando dinheiro O cara é hoje Último dia Eu vou gastar toda a minha grana Não é isso Não é isso Entendeu? É hoje o último dia Nesse sentido Entendeu? Nesse sentido que é hoje o último dia É a última chance que eu tô tendo De ser um ser humano melhor Exatamente Entendeu? É o último Então eu vou aproveitar Aí isso também foi uma coisa Que me ajudou muito na banheira Eu digo Hoje é o último dia Que eu vou entrar na banheira Aí O Miyamoto Musashi Era um samurai Mais famoso que existiu Ele fez 60 combates Não perdeu nenhum E tem um livro dele Chamado Miyamoto Musashi Tem os cinco anéis Mas esse livro Do romance dele É muito legal São três Três volumes Assim hoje E por que que ele tinha Um resultado positivo? Porque ele vivia Hoje o último dia Todos os adversários Que ele Os caras trabalhavam Pro senhor feudal Os caras tinham academia Tinham alunos Outros samurais Então todos os samurais Se preocupavam com isso Não, mas eu tenho que Me dar bem Porque meu senhor feudal Eu tenho que responder Meus alunos Vão estar assistindo E ele era um samurai Solitário Ele vivia no meio da mata Da floresta Barbudo Cabeludo Entendeu? Não tomava banho direito Mas matador Por que que ele ganhava? Porque ele não tinha ninguém Pra dar satisfação Ele pensava Hoje é o último dia Hoje eu vou morrer aqui Nessa batalha Eu vou pra morrer Quem é mais perigoso? O bandido que tá do lado Que não tem nada a perder Meu irmão É o cara que não tem nada a perder Isso se torna perigoso Porque ele tá entregando A vida dele E por um acaso Ele ganha Porque ele tá entregando O todo dele Entendeu? Ele não tá segurando Ele não tá hesitando Entendeu? E o hesitar Faz você perder Você não solta o golpe Você não libera Você não fala O que você tem que falar Você não vai numa reunião E se entrega Você não entrega O melhor de você No seu dia a dia Você já perdeu Alguma luta assim? Já perdi Eu não tô falando Nesse processo que eu passei Quando eu lutei pelo dinheiro Umas duas lutas Não, vou ganhar mais um dinheiro Foi uma porcaria, cara Camp foi ruim A sensação ruim Me machuquei Quebrei o nariz Por quê? Tu sentia que tu não devia fazer? Tu sentia dentro de você? Eu sabia Mas não conseguia sentir Porque você tá tão envolvido Você não tem o sentimento, sabe? O sentimento ele se perde Quando você se envolve E você acredita que você é aquele pensamento Então você se torna aquele pensamento Você se torna aquilo Você não é mais aquilo por um tempo Mas na verdade você é a sua essência Entendi Então eu perdi a essência Então quando você perde a essência Você tá fazendo por um outro motivo Cara Eu tô falando aqui De coração aberto O que eu tô falando é realidade Eu vivi isso na pele Então tudo que eu tô falando é realidade Eu vivi isso Se você tá fazendo algo Para Traz consciência Por que eu tô fazendo isso? Pode ser um título de cinturão de UFC Pode ser um trabalho Um emprego Sabe? Um vestibular Para, para, para Eu tô fazendo isso pra provar pra alguém Tô fazendo isso pelo dinheiro Tô fazendo isso pelo meu coração Uma caridade Qualquer coisa Para, cara Não vai na onda, sabe? Não vai no que todo mundo tá fazendo Precisa ter o motivo certo Claro, o motivo certo Se você não tem o motivo certo Você vai sofrer Aí vem o sofrimento Aí vem a não aceitação E aí vem o sofrimento